Gente, liberada a cozinha, na questão de lavar, secar e guardar. Ai, não falta um aqui. Prontinho, liberado também. Mais um serviço diário finalizado. Agora, vou estar finalizando aqui. Já volto. Veja caseiro no canal. Aí, gente, finalizado mais um dia de serviço. Agora, somente tá dando tapinha no chão aqui. Daqui a pouco, já volto. Sabão caseiro também, com veja. Veja caseiro. Tem receitinha no canal. Um pouquinho de água pra deixar de molho. Uma dica, gente. Muitas vezes a pessoa não sabe se a casa dela tá limpa. Se tá mais ou menos limpa ou se tá bem limpa. Quer saber se ela tá limpa? Faça isso que eu acabei de fazer. Jogue sabão, jogue água. Aí, você vai andar. Tá vendo? Olha lá como tá suja. Vocês viram a marca? Marca do chinelo, tá vendo? Sinal que tá muito, muito sujo. Só mais uma dica. Prontinho. Liberado. Tirou o excesso da sujeira. Agora, você vem com água limpa. 500 ml é suficiente. Repara que já mudou a cor. Olha o resultado, pessoal. Prontinho, prontinho. Tá vendo? Minha desmultiplicação. Quer dizer, minha fartura, né? Deus abençoe você, essa casa, sua vida. Em nome de Jesus Cristo, amém? Curte, compartilhe e se inscreva no canal. Deus abençoe você, essa casa, sua vida. Em nome de Jesus Cristo, amém?